Estou aqui no campo de futebol da Raza, no campo de esperança, esporte clube, passei de manhã, vi a escolinha e achei que estava tudo resolvido, mas parece que a escolinha de futebol da Raza está com problema. Jordão, eu te vi lá, vi o GG e eu achei que vocês estavam prestando um serviço público para a prefeitura, que eu acho que é um direito. O que você tem a dizer sobre isso? Não, a gente não presta serviço nenhum para a prefeitura. A gente foi uma iniciativa nossa, que a gente decidiu botar, que a gente encontrava as crianças na rua, as crianças falavam que não tinha escolinha, que depois teve uma escolinha aqui na fundação e terminou e as crianças estavam abandonadas na rua. E a gente está vendo como o Gurdia está hoje, drogas, esse movimento que está rolando aí. Então a gente tomou a iniciativa de fazer uma escolinha no clube, junto com o presidente do clube, o Andin, ceder o espaço para a gente, onde a gente faz o nosso treinamento todo sábado, para a gente fazer o nosso treinamento aqui com as crianças. Mas não existe nenhuma para servir com a gente ainda. A gente gasta o nosso bolso comprando água, às vezes fruta para as crianças, para estar todo sábado aqui com a gente aqui trabalhando. Mas eu vi no orçamento que existe uma verba do orçamento de Búzios para a escolinha de futebol da Rasa, de Sem Braça, de São José, de Magui e de Geribá. Essa verba não está sendo aplicada aqui na Rasa? E agora essa verba não chegou aqui. Não chegou aqui. Estamos esperando que possa chegar. Teve uma porta para chegar, mas até agora não chegou. Teve conversa para chegar. Nada, até agora nada. Jordão, você conversou com o vereador Lohan antes da entrevista. E o que o vereador Lohan falou para você? Ele falou que sabia do nosso trabalho, mas pensava que a gente estava recebendo alguma verba da prefeitura. Só que eu passei para ele que a gente não estava recebendo verba da prefeitura. A gente tinha conversa com alguém diretamente da prefeitura, mas não tinha chegado nada para a gente ainda. O que a gente está gastando é do nosso bolso. O que a gente está fazendo é do nosso bolso. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que vocês fazem, pelo que eu vi hoje, vocês fazem um trabalho importantíssimo. Pegar essa garotada, tirar das ruas, tirar da atração pelas drogas, que a gente sabe que aqui na Rasa está muito forte. E eu acho que a prefeitura tem que investir na escolinha, tem que investir em pagar monitores, como vocês. Esse aqui é o grande goleiro da Rasa. O Jordão é um cara famoso até no bairro da Rasa. Todos não sabem a família Jordão, Beca, Jim. Então, a gente tem que remunerar os monitores da Rasa e dar sustentação material. Bola, água, alimentação até lanche. A garotada precisa disso. Positivo. Até aí, como eu estava prestando, a gente são os caras que somos, que rodava, que jogamos. Eu e o Jordão saímos para o tag. Ele era aqui para um esporte clube Boa Vista. Hoje, Boa Vista, antigamente era em Bacaxá. Em 2008, ficamos três anos no Bacaxá, eu, o Jordão, o Edinho, o Leandro Ozele. Não lembra? A gente jogou lá. E a gente tentou dar a nossa massa para tentar chegar em cima, mas a gente não conseguiu. Hoje, estamos aqui para prestar nossos trabalhos e prestar àqueles que não têm as coisas para que esteja hoje um benefício maior. É isso aí, GG. Então, fica o recado aqui para o prefeito de Búzio. Dá uma atenção na garotada da Rasa, dá atenção à escolinha de futebol da Rasa, que, pelo jeito, está abandonada. Se vocês estão fazendo por conta própria, é um abandono. Então, a prefeitura de Búzio é uma prefeitura que tem muito recurso para o esporte e está investindo em várias outras escolinhas. Eu abro espaço aqui para vocês encerrarem a entrevista. Eu vou postar isso no YouTube, vou botar no blog, Iniciativa Popular Búzio. Eu agradeço a vocês por reconhecer o trabalho do blog e conclusões finais aí. Fiquem à vontade. Isso, assim, além de a gente querer formar uma teta, a gente quer formar um cidadão. A gente quer formar uma pessoa de bem. Onde você está vendo que o mundo de hoje não oferece nada para os jogos de hoje. Então, a gente está oferecendo a oportunidade das crianças de ser alguém na vida. Certo? Igualmente saiu. A gente não tivemos a oportunidade, certo? Tivemos a oportunidade, mas não tivemos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho no clube grande. Hoje o Lohan está tendo a oportunidade. Certo? Hoje a gente quer que as pessoas, as crianças que estão falando com a gente, se espelhem nele. Entendeu? A gente está passando um trabalho para ele sair daqui e já ter uma base. Entendeu? O nosso pensamento é isso. Além de formar uma teta, a gente quer formar um cidadão. Valeu, Jordão. Valeu, Gegê. Amanhã tem um futebolzinho aqui do Lohan. A gente convida todo mundo para vir. Eu te agradeço e espero que eles tenham uma providência e venham contribuir com a gente aqui na raza, que é um lugar. Vem. Um lugar de pessoa que venha para cá e seja feliz. Valeu. Obrigadão. Obrigadão.